MÚSICA 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 Fique à vontade, se peça de ir embora Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar Isso é tudo o que preciso, isso é tudo o que mais quero Tô desesperado, pra ter sua presença Em minha vida, em minha casa Ando em minha casa, vencerá comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, se peça de ir embora Se quiser pousar, minha casa Entra em minha casa, vencerá comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, se peça de ir embora Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar Entra em minha casa, vencerá comigo Sua presença, vencerá comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, se peça de ir embora Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar Minha casa não é seu lugar Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar Se quiser pousar, minha casa não é seu lugar